Olá, professora Karina! Quero aprender essas brincadeiras aí nessa pandemia. Cadê a professora Karina? Vamos ouvir ela agora. Ela escuta? Agora eu tô te escutando. Ah, então tá bom. Agora sim. A tecnologia ajuda e atrapalha. É verdade. Boa tarde pra você, viu? Prazer de estar te recebendo. Boa tarde, Fer. Igualmente. Muito obrigada. Olha, eu acho tão importante essas brincadeiras, principalmente em família, pra tirar essas crianças, esses adolescentes, um pouco do celular, né, professora? Exatamente. Esse momento de pandemia que a gente tá vivendo, tanto quanto difícil, né? As crianças, elas já estavam antes da epidemia aí nas telas, nos jogos ali virtuais, e agora de uma forma mais intensificada, né? Que até as aulas estão sendo pelas telas. Então agora é um momento, quando os pais tiverem condições, isso é muito importante, né? Porque o trabalho de todos tá um pouco atrapalhado. Mas quando tiver em casa, de tentar promover algumas brincadeiras pra tirar um pouquinho da tela, né? Isso é essencial pro desenvolvimento e pra relação familiar. Verdade. E o que que você trouxe de brincadeira pra ensinar pra gente hoje? Ou pra relembrar a gente hoje? Então, né? Eu acho importante a gente observar a primeira faixa etária. Quando a gente tem um bebezinho em casa, o que que é importante? A gente sempre trabalhar com o corpinho dele. Então, tudo que ele possa se lambuzar, tem aquelas massinhas comestíveis que dá pra fazer em casa, tem receita na internet, que dá pra criança brincar e ela vai poder comer, porque ela é o bebezinho, ela vai colocar tudo na boca. E tem esse prazer da brincadeira. Dá pra brincar de cosquinha com essa criança, de contar histórias, de fazer cabaninha. Então, todas essas brincadeiras, que se a gente for puxar na nossa memória, são brincadeiras que a gente fazia quando a gente era pequeno. É verdade. Inclusive, eu vi um stories de uma amiga minha esses dias, Mari Gonzaga Rauli. Um beijo pra você, viu? Eu nem comentei esse stories, eu só curti lá, mas eu achei tão lindo. Que ela colocou, professora, aquele papel de pão, papel craft. Eu acho que é aquele papel, tá Mari? Você me corrija se eu estiver errada. E ela colocou no tapete, eu acho, da sala dela. Ela comprou de metro, né? De rolo que vende em muitos lugares. E brincou com a filha dela de tinta. Deu pincel na mão da criança com um monte de pó de tinta. A criança se lambuzou de tinta, porque é tinta que sai com água. E desenhava ali no chão, ali, ó, no papel. E eu achei o máximo aquilo. Eu falei, olha que tempo de qualidade, né? Que ela tá tendo. Exatamente, uma super ideia é essa, porque pensando que amanhã é feriado, né? Então, daqui a pouco, as férias escolares, a gente não sabe o que vai acontecer, mas elas vão estar aí. Então, pensando nas crianças pequenininhas, essa ideia do papel craft, ela é sensacional. Até de deitar a criança no papel craft, fazer o contorno do corpinho. Olha que legal! Porque a criança, ela vai descobrir as partes do corpo, vai trabalhar a socialização com esses pais, com os irmãozinhos. Ela já não tá indo pra escola, né? Então, já não tem esse processo aí de interação com as outras crianças. Isso tá um momento mais limitado. Então, ela descobriu o próprio corpo dela, ela gritando ali. E essa relação com os pais, ela é fundamental, né? Nesse processo aí do desenvolvimento. E o brincar, ele é muito importante pro desenvolvimento emocional, cognitivo. Pra entender regras, limites, lidar com frustrações, né? Puxa vida, meu desenho não deu certo. Fiz ali, não ficou muito legal. Queria ter feito diferente. Ou, derrubei a tinta, levei uma bronca. Isso também a gente ensina quando a gente tá brincando. Legal! O que mais que dá pra gente fazer, professora, com essa criançada em casa? Bom, isso a gente tava pensando na criança pequenininha, né? Quando é bebezinho, que dá pra se sujar, se lambuzar. Quando tá ali até os cinco aninhos, essas brincadeiras de craft. Quando é idade escolar, a partir dos seis anos ali, é interessante a gente brincar de jogos de regras. Então, sempre tem aqueles joguinhos que a gente compra de tabuleiro, só que os mais simples. Joguinhos de cair bolinhas, cai e não cai. Ou, se você tem um espaço na sua casa, ou tem um quintal, recordar aquelas brincadeiras de rua. Amarelinha, pula corda, mãe da rua colorida. Betis! Lembra do Betis? Que delícia! O Betis! O Betis não dá pra fazer na rua agora por conta da pandemia. Mas por que não fazer com o pai, com a mãe, se tem um irmãozinho? E um quintal, de repente, né? Pega um quintal de casa. Se tem esse espaço em casa, brincar de Betis, brincar de bola queimada. Então, são interações que dá pra gente ir fazendo com a criança, que vai ensinar muito. Principalmente também, ó, coordenação motora, o quanto que ensina a brincar de amarelinha, a brincar de pular corda, o quanto que vai trabalhando com esse corpinho da criança. Verdade! Agora, e os adolescentes? O que a gente faz com eles? Eu tô com duas em casa. Ter nossos adolescentes. Adolescente, por si só, já é uma idade, assim, que tem lá seus altos e baixos, que é próprio do desenvolvimento psíquico do adolescente. Sim, tá tudo bem. O pai e a mãe tem que estar atento ali, né? Na intensidade, na frequência desses comportamentos ditos aí, aborrecentes, pra ver se tá dentro ali do que é esperado. O adolescente tá muito na tela, tá muito no videogame. Uma sugestão que eu sempre faço pros pais é que, bom, tá lá no videogame, posso jogar também? Boa! Ah, não, mãe, você não sabe? Ué, mãe, me ensina! Legal! Deixa eu jogar também. Pra ter essa interação, esse laço, que é importante, principalmente na adolescência, nessa fase, ter esse laço com os pais, pra que eles consigam olhar de perto o que que tá acontecendo com esse adolescente. Ou, de repente, até se propor a assistir uma série, que eles adoram série, né? Que série você tá assistindo, filho? Deixa eu assistir junto, não é? Exatamente! Ou, vamos lá, sai do seu quarto. Você tem uma TV no quarto, no celular, tá assistindo? Vamos lá na sala, vamos assistir todos juntos. Estoura uma pipoca, né? Legal! De momentos, assim, de interação. E uma coisa legal também, são os jogos de tabuleiro. Se a gente for lembrar, né? Jogo da vida, né? Pra quem tem acesso, teve acesso na infância também. Jogo da vida. É o banco de viagem. Aquele de mímica, imagem em ação, que acaba virando uma bagunça super gostosa também, né? Isso, stop, né? Stop. Coisas que viram uma bagunça e aumenta esse laço social e tiram também essas crianças ali, né? Dessa pressão que elas também estão vivendo com essa pandemia, né? É verdade. Adorei, professora Karina. Voltei. Voltei lá na minha infância. Obrigada, viu? Gostou, né? Obrigada, minha linda, pela sua participação. De nada, eu te agradeço. Um beijo. Se cuida aí. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.